8 horas em ponto. Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no Ar. Hoje, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, o fim do ano cada vez mais perto. E hoje também é um dia muito importante para a economia. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, será divulgado o PIB do terceiro trimestre. O resultado oficial da economia que o IBGE divulga pontualmente às 9 da manhã. O número do PIB é o mais relevante que existe na economia, por motivos óbvios, não é? Ele é o termômetro do momento e também é um gerador de expectativas. Em cima do que é divulgado, os setores se organizam também em relação a investimentos, a possibilidade de crescimento ou não. Para o PIB agora, do terceiro trimestre, qual é a expectativa geral do mercado? É que haja algum tipo de retração em relação ao trimestre anterior. A dúvida é de quanto. Os mais otimistas falam numa retração de 0,1%, 0,2%. Os mais pessimistas imaginam que o PIB do Brasil possa ter caído até 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 2023. De forma geral, qual é o termômetro de hoje, desse momento pelo qual passamos na economia brasileira? A economia surpreendeu positivamente no começo do ano, principalmente por causa da agricultura, que teve um crescimento gigantesco. Mas, ao longo dos meses, perdeu fôlego. Agora, no terceiro trimestre, agricultura e serviços devem ter um recuo registrado pelo PIB do IBGE. É, mas a indústria deve crescer. A questão aqui é a seguinte, serviços representam basicamente 70% do PIB. Ou seja, qualquer oscilação nesse setor, mesmo que mínima, pesa demais. A agricultura teve um peso gigante no crescimento do PIB no começo do ano. Setores agrícolas tiveram um crescimento de 10%, 20%, 30%, a soja toda no começo do ano. E agora começa a haver o ajuste. Quando você tem um trimestre muito bom, o que vem na sequência, se não repetir o resultado extraordinário, pode levar a recuo. Essa é a situação desse momento. Por que há esse momento aqui de estagnação, digamos, na economia brasileira? Dois motivos principais, não é? Os juros que seguem altos, mesmo na trajetória declinante, mas está caindo muito devagar a taxa de juros. Pouquinho, 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 ainda é algo que compromete investimentos e planejamento de longo prazo. E o risco fiscal, esse sim aqui nas alturas elevadíssimo. Até porque hoje, dezembro, a gente ainda não entendeu. E a gente entendeu não porque nós não conseguimos entender. Nós temos essa capacidade. A questão é, o governo não conseguiu explicar ainda como é que vai fazer o déficit zero no ano que vem. Da onde vai sair esse dinheiro? Os projetos que não andam no Congresso, a conta que não fecha e um resultado fiscal para 2023 muito preocupante. A projeção do PIB para o ano, nesse momento aqui, é de crescimento de 3,1%. Olha, bem melhor do que na média dos últimos 10 anos. O Brasil tem andado de lado, né? Mas esse número de 3,1% pode ser revisto hoje pelo IBGE, junto com a divulgação. Já, já, às 9 da manhã do PIB do terceiro trimestre. Claro, você vai acompanhar ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, os números, os detalhes, os setores, como cada um se comportou no terceiro trimestre de 2023. Oito e quatro.